Quer comprar coins de FIFA e ainda ajudar o canal? Então dá uma passadinha lá na IGXE, utiliza o código FULL pra ganhar 6% de desconto O link tá aqui embaixo na descrição E aí galera, voltando aqui pro canal com mais um vídeo E dessa vez galera, o vídeo de hoje aqui é sobre FIFA 15 Pessoal, vamos continuar aqui a nossa querida série de Ultimate Team, beleza? Você monta, eu jogo Dessa vez aqui o terceiro episódio dessa série Que eu acho que é uma das séries aí do canal que eu mais gosto de gravar aqui no modo online E pessoal, qual será o elenco que a gente vai jogar dessa vez, hein? Qual será, qual será? Esse, esse aqui pessoal É um elenco misto aqui, tá? Da Bundesliga com a Barclays ali na frente e com a Liga BBVA Pessoal, quem mandou esse elenco foi o Erlon Perotto, tá? Muito obrigado, é um salve pra você Lembrando que a partir desse episódio aqui eu vou falar o nome de todo mundo que for escolhido aqui o elenco, beleza? Eu anotei dessa vez pra não esquecer E é isso aí Lembrando que o próximo elenco tem que ser da Liga Italiana, tá? Então, assim, pra gente dar uma modificada um pouco Acho que nunca apareceu ninguém da Itália aqui Tem que ser da Liga Italiana De preferência aí com o Ibarbo Hehehe Ibarbão da massa aí, de preferência, né pessoal? De preferência Se não der, tá bom? Mande aí os seus elencos Que quem sabe você pode aparecer aqui, beleza? É, me desculpa esse elenco que não foi o que você mandou Que você tava esperando que eu mandasse Mas não tem como agradar todo mundo, né pessoal? Eu tento, mas não tem como escolher o de todo mundo Tem que ser um por vez Então, continua tentando aí Que um dia você consegue, beleza? Já enrolei demais aqui Deixa eu apresentar o elenco pra vocês, hein? A gente tá aqui no gol com o Weiderfellen A nossa dupla de zaga aqui É o Boateng com o Varane É os laterais O Carvajal E esse Rodrigues aqui do Wolfsburg, beleza? Eu acho que o cara tinha botado aqui o Alaba Mas o Alaba tá muito caro Ele tá custando tipo 50 mil coins Eu não vou gastar 50 mil coins no lateral esquerdo Então, pra dar um entrosamento aqui com o De Bruyne Eu resolvi botar o Rodrigues Que é o segundo melhor lateral esquerdo da Bundesliga, beleza? Aqui de meio campo o Gundogan junto com o Kroos Aqui o Isco O De Bruyne, né? Como vocês já viram E a nossa dupla de ataque matadora Bentec e Lukaku, pessoal Olha só que dupla de ataque é essa, hein? Eu já fiz um squad builder aí Se você não viu ainda Vai tá aparecendo aí no vídeo Só dá uma clicada aí Eu fiz um squad builder Que os dois atacantes eram o Lukaku e o Benteque Então ficou bem legal lá Um time da Barclays Pra você começar no timeitinho Achei bem legal aquele time que eu fiz, beleza? Então dá uma passadinha lá Acho que vale bem a pena Bom, já enrolei demais então Vamos lá pro vídeo Vamos buscar a nossa primeira partida Lembrando que no último episódio A gente jogou 3 episódios Ganhamos 3 Então vamos lá Vamos pro nosso primeiro adversário Vamos ver quem que a gente acha O nosso primeiro adversário tem um time superior ao nosso Na técnica nós não ganhamos Mas na raça Tudo é possível Vamos lá então pessoal O Juiz já apitou aqui Tá valendo o nosso primeiro jogo desse episódio Nosso primeiro jogo com esse elenco Vamos fazer de tudo aí Pra conseguir novamente os 3 pontos E continuar invicto nessa série Caraca pessoal O Juiz expulsou Caraca Ele expulsou o Boateng Cara Eu pensei que ia ser só amarelo Caramba pessoal Não era pra expulsar não Cara Ele tava muito longe do gol Tudo bem que ele ia sair na cara do gol Mas Pô Pensei que ele ia dar só um amarelo Infelizmente o Juizão aí Expulsou E a gente tem que fazer uma mudança Pessoal O ruim é que Eu não tenho jogadores Né No banco de reserva Eu botei tudo bronze Pra gente jogar somente com Os jogadores do elenco Que vocês me mandam Então eu vou ter que botar um zagueiro horrível aqui Vou botar no lugar Do De Bruyne Né Fazer o que Eu não tenho mais nada pra fazer Cara Vou ter que Infelizmente acabou com o De Bruyne já Ele não vai nem participar da série Olha lá o time deles Pra fora Errou o cara ali Na hora do chute Tocou ali Chutou um pouco Pior Né Chutou um pouco pior do que podia E acabou chutando pra fora Sorte nossa aí Que não aconteceu nada Continua 0x0 Pessoal Se continuar assim Continua Um belo resultado pra gente Hein Com o zagueiro expulso ainda mais Um empate Tá de bom tamanho Eu fico feliz com o empate Pessoal Olha lá O time deles Na trave Caramba Cara Eles conseguiram Sair na cara do gol E acertaram Um bolão ali No travessão Caramba A gente tem que tomar cuidado Pessoal Olha só A Bentec Vem chegando na cara do gol Na cara do Lohri Chutou Gol 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 E o nosso elenco Pessoal Bentec É o mito supremo Né cara É o mito supremo Cara Quem segura o negão desse Chegou na cara do gol Chutou muito Mandou um balação ali Que o Lohri Não conseguiu pegar Caramba Cara Estamos jogando Cara Na moral Esse Bentec E o Lukaku Jogam demais Pessoal Na primeira oportunidade Nossa da partida Chegou na cara do gol E chutamos Muito bem ali Para abrir o placar 1x0 Vamos manter assim Pessoal Vamos manter nessa onda Que a vitória É sensacional Para a gente Olha lá Bentec Na linha de fundo Vem puxando o cruzamento Para Lukaku Conseguiu o cabeceio Para fora Olha só Lukaku Já recebeu na frente É só fazer Lukaku Gol Do Já ia falar do Everton Cara Não é do Everton É do nosso elenco Pessoal Olha só Eu já estou acostumado Já Lukaku Se é Lukaku Fazendo gol É gol do Everton Mas não foi dessa vez Foi aqui do nosso elenco 2x0 Acho que é um ótimo Resultado Um ótimo não Resultado sensacional 2x0 Aqui com um zagueiro a menos E com um zagueiro de bronze ali Para recuperar Então assim Caraca cara Nosso ataque é sensacional Eu falei para vocês Eu falei cara Lukaku e Bentec É uma coisa de outro mundo Pessoal Os dois atacantes belgas aí Sensacionais Funcionam muito bem juntos Olha lá Isco Tentou o bolão Para Lukaku Ele vai receber Já recebeu Tirando do goleiro Chutou Pegou De novo Loris Cara E quase quase A gente está mais perto De fazer o terceiro gol Do que eles De conseguirem O golzinho deles Hein pessoal Então o SESC Continua assim Cara A vitória já está Na nossa mão Olha só O estrelho Na cara do gol Tentou O chute ali Diego Costa Salvou o lateral Olha o chute Para fora Perdeu Ali o time dele Talvez a melhor oportunidade Até agora Foi um preciosismo Danado Ele tentou driblar O nosso goleiro ali Para nossa sorte Weiner Feller Saiu muito bem Conseguiu fazer a defesa Ali Quase Quase Pessoal Se eles conseguissem O golzinho agora Eles iam botar fogo No jogo Ia ser muito difícil De segurar o time deles Olha lá O time deles Vem saindo na cara Do gol Constante Perdeu de novo Caramba Cara O time deles Perde toda hora O gol na cara É por isso Que eles estão Com o zero No placar Eles saíram Eles já saíram Mais três vezes Na cara do gol Novamente Olha só Muito bem Ali o nosso zagueirão Mas vem dando Muito mole O time deles Olha lá Bentec Vem chegando No finalzinho Tentou o passo Para Lukaku Para fora Caraca Como é que você perdeu Esse chute Lukaku Tu tava na cara Do gol Nossa dupla Ali de atacantes Vem fazendo Ótimas jogadas Dessa vez Não foi diferente E a gente saiu Na cara do gol Pena que Lukaku Dessa vez Perdoou O time deles E é fim de papo Aqui O juiz apita A gente consegue A vitória Se eu não me engano A gente subiu De divisão Já antecipadamente Lembrando que A gente tá invicto Nessa série A gente jogou Aqui quantos Seis, sete Sete jogos Ganhamos os sete Então é isso aí Pessoal Vamos continuar assim Que a primeira divisão Tá perto E não pessoal Olha só Ainda falta uma partida Aqui Na nona divisão A gente ainda pode Brigar pelo título A gente tem que só empatar O próximo jogo Que aí a gente é campeão Do título E a gente vai Felizão Pra oitava divisão Beleza Então vamos jogar aqui A gente tem Seis jogos Pra um empate Então pelo amor de Deus Né pessoal Não é possível Que a gente não ganha Um joguinho Então beleza Vamos lá pro nosso próximo jogo Vamos ver se a gente consegue Uma vitória O time deles Não parece ser muito forte É só tomar cuidado E ser campeão Da nona divisão Vamos lá Vamos lá então Pessoal O G já apitou aqui Tá valendo O nosso jogo É só ganhar E comemorar O título Antecipado É isso aí Pessoal Olha lá O time deles Vem chegando Na cara do gol Pegou O goleiro Cara Que bela defesa Ali do Weiner Ele conseguiu Chegar muito bem Na bola Não deixou Ela entrar Que grande defesa Pessoal A gente tem que ficar esperto O time deles Não é tão bom Assim Mas se a gente acabar Levando gol Vai ser muito difícil De recuperar Pessoal Olha lá O time deles Saiu na cara Do gol Golaço Gol Pelo Pelhanco deles Cara Conseguiram sair Na frente do placar Com um lindo lance Ali Caramba Olha só Onde que essa bola foi Eles tão chegando devagar E tão conseguindo entrar E cara A gente tem que ficar esperto Pessoal Se continuar assim A gente não vai sair Com a vitória Olha lá O time deles Vem saindo mais uma vez Na cara do gol Pra fora Caramba Quase Quase Que o Higuaín amplie o placar E eles tão conseguindo Chegar na cara do gol Toda hora Pessoal Toda hora Olha lá Bentec Já vem recebendo Tá na cara do gol Olha o chute do Bentec Pegou Cacilhas Quase Quase A gente consegue O empate aqui Pessoal Infelizmente Não foi dessa vez Mas vamos Continuar trabalhando Bateu na cara Do Cacilhas Que eu acho Que a gente consegue ali Nosso gol de empate Olha lá Lukaku Já recebeu Olha o chute Gol Do nosso elenco Pessoal E é da dupla matadora Lukaku E Bentec Cara Eu tô falando Eu já falei pra vocês Esses dois jogam demais Pessoal Jogar os dois juntos É brincadeira Com os adversários Que jogam uma barbaridade Um tocou ali Que a assistência Do Bentec E o Lukaku Só empurrou pra dentro Como tá jogando Essa dupla Pessoal E a gente consegue O empate aqui No começo Do segundo tempo Vamos trabalhar aqui Pra gente conseguir A virada Olha lá Achei o saco Aqui no último gol Mas de novo Dessa vez Invertendo os papéis Aqui Lukaku E Bentec Dessa vez Foi o Lukaku Que deu assistência E o Bentec Que empurrou pra dentro Né pessoal Então é isso aí Vamos administrar Essa vitória aqui Que eu tenho certeza Que mais Que a gente consegue Acrescentar e botar Mais uma vitória Na nossa conta Olha lá O time deles Na cara do gol Gol No finalzinho Deixamos ali O time deles Empatar Pessoal Deixamos o time deles Saírem na cara do gol E eles não desperdiçaram No finalzinho É isso aí 2x2 Pessoal Dessa vez A gente deu realmente Muito mole Aqui no finalzinho Aos 86 minutos Ele consegue O empate Fazer o que né Ainda dá Ainda dá Pra pensar Num golzinho Então vamos trabalhar aí Pra gente ver Se a gente consegue E o Juiz Apita Aqui pessoal Fim de papo A gente não ganha Finalmente Acaba a nossa sequência De 7 vitórias seguidas Caramba A gente ganhou 7 jogos seguidos Felizmente Dessa vez Não deu aí Pra gente ganhar Mas a gente fez O que a gente precisava Que era um empate A gente conseguiu O título antecipado Com o mínimo possível De jogos A gente jogou aí Eu acho que 5 jogos Foi 5 jogos Isso mesmo E a gente deu mole A gente deu mole Ali no finalzinho Era só A gente segurar A vitória A gente não conseguiu fazer E é isso aí Eu vou encerrando Mais um vídeo Por aqui Então pessoal Eu conto com o apoio De vocês aí Nos comentários Deixando o elenco De vocês Lembrando que Dessa vez Tem que ser Com a liga italiana Beleza Eu vou deixar Só dois jogos Nesse episódio De hoje Pra gente já poder Mudar mais os elencos Pra dar a chance Do elenco De todo mundo Participar Beleza Me desculpem aí Se não foi o seu elenco É assim Não dá pra usar o elenco Todo mundo Mas como eu já disse Eu tô fazendo Dois jogos Por episódio Pra dar uma maior variedade De elencos possíveis Tá pessoal Então é isso aí Dá uma passadinha Nos canais parceiros Que estão sempre aí Na descrição do vídeo Me segue lá Na Twitter também E é isso aí Valeu E até o próximo E até o próximo